Olá, hoje nós vamos fazer um envenizamento da tela. Para que serve o envenizamento da tela? Tem várias funções. O envenizo hoje vem com fungicida, então evita que a tua tela, a tua obra de arte, ela mofe com o tempo. Também ela deixa a pintura parelhinha. A gente vai para a loja hoje e compra tinta de uma marca. Amanhã a gente compra de outra marca. Daí a gente começa a usar e cada uma delas tem um grau de opacidade diferente. Na hora que a gente termina a nossa obra de arte, partes da tela podem ficar mais foscas, partes com mais brilho. O enveniz dá uma emparelhada nisso. E também, quando a gente vai embalar a tela, no toque ela pode ficar um pouco de grude. E o enveniz tira isso. Ele deixa a tela totalmente lisinha, de formas que tu pode embalar, enviar teu quadro. Às vezes pode ficar no caminho, no transporte vários dias. Tu não vai perder a tua arte, não vai grudar a embalagem, porque o enveniz impede isso. Essa é uma dica de ouro, envenizar a tela. Agora, quando que a gente pode envenizar a tela? Eu vou explicar para vocês também. Antes disso, dá um joinha, curte o meu canal, se inscreve aí, aciona o sininho para que você possa continuar recebendo todas as informações que eu posto aqui no canal. E também eu criei um grupo privado no Facebook, um grupo gratuito que está disponível aqui na descrição do vídeo. O link está disponível aí para você acessar e fazer parte desse grupo. Nesse grupo eu respondo perguntas, algumas dúvidas que ficaram nessas postagens que eu faço aqui no YouTube. Ao invés de você fazer os comentários aqui, faça o comentário lá. Faça perguntas lá no grupo, que é lá que eu interajo com todo mundo. Esse grupo foi feito justamente para mim ajudar mais pessoas. porque dessa maneira eu disponibilizo todo o material que é disponibilizado no YouTube. Lá chega primeiro. Lá eu ajudo. Lá eu permito que vocês compartilhem. Digamos que vocês fossem fazer um trabalho que eu sugeri aqui no grupo. Desculpe, aqui no YouTube. Você pode compartilhar a foto do teu trabalho lá e eu posso lhe ajudar a melhorar também. Então, dessa maneira, eu aguardo vocês lá no meu grupo do Facebook, certo? Aqui na descrição do vídeo tem o link. E outra dica de ouro que eu queria dar para vocês também sobre essa questão do invernizamento da tela é o seguinte. A gente pinta algumas telas com tinta acrílica e outras pessoas costumam pintar com tinta a hora. Quando que é a hora certa de a gente invernizar uma tela? Geralmente, a tinta acrílica, dentro de uma semana, 15 dias no máximo, ela já está totalmente seca. Para não dizer que ela seca na hora, que a gente é o toque, ela está seca na hora. Mas se você faz uma pintura com espátula, com alto relevo de tinta, é bom deixar para invernizar, deixar passar uma semana, 15 dias, daí você pode fazer o seu invernizamento e enviar tranquilo. Agora, caso você pinte com tinta a óleo, para você invernizar a tela, você tem que esperar bem mais tempo. Há quem diga que a tela pintada com tinta a óleo, ela só fica seca, totalmente seca, depois de um ano. Então, daí é que a pessoa pode fazer o invernizamento com tranquilidade. Porque o que pode acontecer se eu pintar uma tela com alto relevo de tinta, com espátula? Eu estou falando isso porque eu costumo fazer assim, né? Eu gosto de pintar com espátula minhas telas com grossas de tinta. Se eu invernizar antes da tinta estar totalmente seca, o invernizamento vai ficar seco em cima e embaixo a tinta vai estar trabalhando. E daí ela pode craquelar. Então, eu devo esperar para secar totalmente a minha arte, para depois invernizar. Mas vamos supor que você pintou uma mão com um quadro com tinta a óleo e você quer enviar para o cliente. Claro, você vai dar nas lojas online, a gente costuma dar 30 dias de prazo para enviar a tela. Você não pode invernizar antes de enviar. E pode avisar o cliente, né? Que a tela está indo sem inverniz. Não é que isso seja uma coisa indispensável, mas é um detalhe a mais que deixa nossas obras mais bonitas. Certo? Então, é isso. Vamos lá, vamos invernizar. Eu vou mostrar para vocês na prática agora o invernizamento para vocês fazerem dessa maneira como eu faço, que sempre dá certo. Ok? Bora para a aula. Então, hoje nós vamos dar o procedimento de envernizamento da tela. Eu costumo usar esse verniz aqui. Ele é um verniz específico para proteção contra UV e fungicida. E ele é o brilhante, a opção brilhante. Existem três tipos de verniz fixador que a gente pode usar. Pode ser o brilhante, pode ser o opaco, pode ser o sem brilho. Eu vou usar o brilhante nessa tela. Antes de começar o trabalho, a gente tem que deixar agitar bem o verniz. E uma vez que a gente iniciou o procedimento, a gente não deve interromper. E sempre procurar fazer sempre no mesmo sentido. Se tu começou fazendo sentido nesse sentido, continua sempre fazendo nesse sentido. Se você começou a fazer nesse sentido, sempre nesse sentido, até terminar a tela toda. indo bem devagar, para deixar bem preenchida e deixar bem parelhinho o verniz. Vamos lá, vamos iniciar então. Uma vez terminado o trabalho, já está toda a tela toda higienizada, bem parelhinho, bem preenchidinho. O que eu devo fazer? Esse bico, ele pode entupir. Então, essa lata, eu posso usar ela para higienizar várias telas. Para que eu tenha o meu bico sempre bem, assim como vocês viram, com um bom spray, eu preciso preservar esse bico, que ele esteja sempre limpinho. Então, o que eu faço? Eu viro a tela nesse sentido e aperto até parar de sair o verniz. Quando parou, eu não vou fazer isso aqui porque eu estou no meu ateliê, não quero sujar aqui a minha parede, mas vai na direção de algo que pode ser um papel, alguma coisa, ou até de uma outra tela que você já iniciou em venizamento e quer dar mais um brilho. Tu vai lá, vira a lata e aperta o spray até parar de sair. Quando parar de sair, tu pode virar que o bico dela vai ficar sempre limpinho e você sempre vai ter até o final do teu verniz, tu vai poder usar e com um bom spray. Essa é uma diquinha de ouro. Eu já perdi muita lata de verniz porque eu envenizava até quando eu chegava para envenizar a outra lata. O bico estava entupido e aí desperdiçava o material. Assim a gente aproveita todo o material até o final. Então é isso. Nossa tela está revernizada. Agora é só nós aguardar mais uns 24 horas para ela ficar totalmente sequinha, esse verniz. E daí a gente já pode embalar a nossa arte, enviar para o nosso cliente e ele vai chegar lá, ele vai ficar todo feliz, vai colocar na sua parede e ela vai estar com um brilho parelhinho e vai fazer bonito lá na casa do cliente. Se essa aula foi boa para você, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal, acione o sininho para que você possa sempre receber as minhas aulas gratuitas aqui no YouTube. E se você quiser fazer perguntas sobre esse vídeo ou sobre outros, aqui embaixo na descrição está o link para acessar o meu grupo gratuito do Facebook. Acessa a live e lá você pode fazer todas as suas perguntas, deixar suas dúvidas, questionamentos, que eu vou ajudar vocês a melhorar suas pinturas e a aprender mais sobre arte, que a gente está sempre postando vídeos novos aqui no canal, toda semana. Um abraço para vocês, uma boa semana e obrigado pela atenção. Tchau.